A entrevista com o prefeito de Igarapé do Meio, Almeida Souza, no Balanço Geral, durou pouco mais de 20 minutos. O gestor aproveitou o tempo para falar sobre os trabalhos desenvolvidos no município, com destaque para as obras concluídas, que beneficiam principalmente as famílias mais necessitadas. Igarapé do Meio, ano passado, foi um ano de grandes conquistas, um ano de grandes realizações, onde fizemos inúmeras obras, fizemos várias ações. Desafios superados. Com certeza, inclusive, eu sempre costumo dizer que fazer gestão não é simplesmente fazer prédio, é cuidar das pessoas, é cuidar do seu povo, é trabalhar para todos, mas em especial as pessoas mais necessitadas. Isso temos feito, isso prova que temos uma aprovação hoje de 96% por parte da população, tudo isso é o cuidar, o olhar, é você andar junto, é você estar próximo às pessoas. Almeida destacou também o trabalho do seu irmão, Aurélio Souza, prefeito do município de Pio XII. O prefeito Aurélio tem feito um grande trabalho, esse trabalho tem conquistado as pessoas, tem conquistado a aprovação, hoje está lá com 86% de aprovação em apenas dois anos. Então, tudo isso é fruto também de dedicação, de trabalho, de realizações, de conquistas. Sem dúvida, o povo realmente retribui dessa forma, votando, acompanhando. Então, eu fico muito feliz por isso, em poder ter tido a oportunidade por Deus, pelo povo, de estar trabalhando para o povo de Garapé do Meio. Almeida Souza falou também sobre as melhorias realizadas nas estradas vicinais do município, inclusive com a construção de várias pontes. Fizemos, no nosso governo, já 16 pontes de concreto e ferro. São pontes estruturantes que podem ter certeza que daqui a 100 anos você terá essas pontes. Pontes que antes tinham uma precariedade enorme e eram de madeira e tudo isso? Todas de madeira, né? Inclusive, hoje, eu tenho ainda duas pontes de madeira, que já estão, inclusive, indo para o setor de licitação. Mas, infelizmente, nesse período nós não pudemos construir, porque está chegando um período chuvoso, né? Mas, logo, logo, sem dúvida, nós estaremos, a partir de junho, construindo e, definitivamente, eliminando todas as pontes de madeira do município de Garapé do Meio. A pavimentação asfáltica dos povoados também foi assunto da entrevista. Uma das coisas mais importantes do nosso governo foi fazer com que as pessoas tivessem o privilégio de poder ir e vir, né? A gente cuidou de fazer as estradas, hoje temos 96% aproximadamente das estradas, todas feitas com aterro, bueiro, embecerramento. Também já estamos fazendo asfalto em muitos povoados, né? Meu compromisso é até o término do nosso governo, entregar 100% a cidade de Garapé do Meio com todos os povoados asfaltados. Eu não estou dizendo da sede até o povoado, mas, internamente, em todos os povoados, nós iremos estar entregando à prefeitura 100% os povoados asfaltados. O projeto de doação de casas populares, construídas pela gestão municipal, foi enaltecido pelo gestor de Garapé do Meio. Além disso, 1.800 lotes serão doados para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Licitamos 45 casas, na qual já entreguei 25. Olha aí. E agora, no mês de janeiro, estarei entregando mais 20, concluindo as 45 casas. Mas, esse ano, após entrega dessas casas, que é um projeto que vem desde o ano passado, nós estaremos, novamente, licitando novas casas para entregar ao povo que está morando em casa de Itaiba, o povo que está morando praticamente no meio da rua, o povo que está bastante vulnerável. A gente sabe que é impossível qualquer gestor de qualquer cidade, por mais que tenha recurso, ele conseguir dar residência para todos os moradores. Mas, nós compramos, tivemos a preocupação de comprarmos uma fazenda dentro da sede, com 62 hectares, onde estamos deixando aproximadamente 30% para doação de obras públicas, igrejas. Estamos distribuindo já, já estão cadastrados, já estamos começando a fazer o projeto para, efetivamente, a partir de junho, começarmos a abrir esse loteamento, onde estaremos doando 1.800 lotes a pessoas que não têm residência. A reforma do hospital e dos postos de saúde também foi destaque. Reconstruímos, ampliamos e fizemos o que talvez pouca gente fez. Equipamos 100% do hospital, inclusive o centro cirúrgico, colocando toda a mobília nova, 100% com recurso próprio. Eu quero dizer aqui, para o telespectador que está sintonizado, que certifique, você pode pesquisar, o recurso que nós recebemos naquele hospital de Garapé do Meio é apenas R$ 9.000. Está aí, na transparência, quem quiser pode acessar. Mas, a gente tem a contrapartida do município, o FPM, que a gente sabe que é um recurso pequeno, mas muito bem cuidado. E, assim, a gente efetivamente construiu aquele grande hospital, conseguimos uma pequena emenda parlamentar, onde implementou essa construção. Mas o fato é que, hoje, nós construímos até uma estrutura lá com um grande gerador de energia, transformador de energia, porque a estrutura que tinha não era possível aguentar a carga. Porque, hoje, eu tenho orgulho de dizer que o nosso hospital tem mais de 60 ar-condicionados. Em todas as enfermarias, lá onde o doente fica hospedado, quando está internado, todas sempre sendo climatizadas. Então, a gente fica muito feliz. Nós temos laboratórios com mais de 50 tipos de exames atendendo a população, centro cirúrgico, Raul X. Nós temos todo o hospital equipado e funcionando apenas com R$ 9.000, que é o dinheiro que realmente entra naquele hospital todos os meses. Reformamos, ampliamos todos os postos de saúde, climatizamos todos. Oh, coisa boa. Todos com mobílias novas. Inclusive, agora, mês de janeiro, agora, até o final do mês, nós iremos inaugurar mais sete postos. Olha aí. Um posto novo, mais seis postos de saúde reformados, ampliados, climatizados e todos equipados. A questão da educação. Educação, rapidamente falando. Certo. Formamos mais de 500 professores, temos a Casa do Estudante de São Luís, onde tem pessoas formadas, já trabalhando no nosso governo. Temos o programa Educa Mais, que é um programa onde nós levamos o professor até a casa do aluno para dar aula de reforço. Temos inúmeros projetos, inúmeras reformas, construções, reconstruções. Você vai ter que voltar aqui mais uma vez. E fechando, agora fechamos tanto Pio XII como Garapé do Meio com um grande abono, que esse abono as pessoas estão sorrindo, sorriso largo. Antes de finalizar a entrevista, Almeida Souza falou sobre a vitória da primeira-dama Solange Almeida como deputada estadual. Uma pessoa que tem um projeto não somente para Garapé do Meio, mas tem para Santo Neis e toda a região, todo o Maranhão, né? A gente só tem que agradecer, ela foi a mais votada em sete municípios da região. São municípios que efetivamente conhecem o trabalho da nossa gestão. E eles efetivamente apoiaram a Solange de forma positiva. Então, só temos que agradecer. E a Solange, sem dúvida nenhuma, grande deputada, vai trabalhar muito. Eu tenho certeza que da forma que dividir meu gabinete com ela, ela irá dividir o seu gabinete comigo, para que nós possamos fazer o bem às pessoas, cuidar das pessoas. E eu tenho certeza que a partir de 1º de fevereiro, Solange será uma grande deputada naquela casa e irá trabalhar em prol do Maranhão, em especial, ao povo da nossa região. O prefeito finalizou falando sobre o futuro do grupo político no município de Santo Neis. Com certeza o nosso grupo em Santo Neis, em 2024, terá candidato a prefeito para disputar e, sem nenhuma dúvida, ganhar as eleições. Isso é fato. Muito bem, desejo um bom sorte. Com a bênção do Deus, o apoio popular. Com a bênção do Deus, o apoio popular.